Muito se fala sobre investidor de capital de risco, venture capital, capital empreendedor e é importante que você como empreendedor tenha uma consciência de que tipo de empresa que esse investidor ele procura. Geralmente esse investidor ele trabalha com fundo de investimento, onde ele investe em poucas empresas, 10, 20, 30 empresas e ele procura altos retornos para aquele investimento que foi feito. A partir do momento que ele procura altos retornos significa que ele está aberto a tomar muito risco. Se ele investe na sua empresa um valor X, ele quer que retorne no mínimo 50, 100 vezes o valor do seu investimento. E esse investidor de capital de risco ele está preparado para que no um universo de 30 empresas que ele investe, talvez 20, 25 empresas deem errado, quatro empresas retornem mais ou menos o que ele investiu e uma empresa retorne tudo que ele tinha que retornar para o fundo como um todo. Se você vai procurar investimento de capital de risco, é importante que você tenha um plano de negócios que suporte um crescimento muito acelerado e um retorno potencial de 50, 100 vezes mais daquilo que você está buscando com o investidor de capital de risco. Se o seu plano de negócios não suporta essa taxa de retorno, talvez o investidor que você vai buscar seja outro tipo de investidor. E é importante ter essa consciência quando você começa conversas com potenciais investidores. ciações e investidores.